Olá, sejam todas, todos e todes muito bem-vindos à terceira sessão de Apresentações Artísticos Culturais do 25º Congresso da ABEM. Eu sou a Tainá Façanha, estou curadora da região norte e, junto a mim, as colegas Yanay Mota, da região nordeste, Bárbara Vidiano, da região sudeste, Marta Briestke, da região sul e Marta Sel, da região centro-oeste. Considerando o tema do Congresso, nós buscamos trazer para este evento artistas e grupos com o potencial de nos provocar a refletir sobre os aspectos importantes para a construção de um outro mundo. Na tarde de hoje, teremos sete apresentações que foram cedidas pelos músicos e colaboradores de várias regiões e, desde já, o nosso muito obrigado a todos. Serão essas apresentações o Rap no Amazonas, intercionando os orações, práticas político-musicais e dinâmicas de periferia no Circuito Manaus, que foi um vídeo que tem em seu início um contexto etnográfico de constituição do Rap em Manaus, apresentando aspectos da sociabilidade e também da cidade, do centro urbano onde localizam-se esses grupos, seguido de apresentação de vários grupos de Rap, né, organizados pelo professor Rafael Norberto, a partir de sua pesquisa de doutorado. Teremos ainda o grupo Coisa de Índio, que é um grupo indígena da Bahia, com a música Extermínio Sutil, Lonsodré Trio, com a música Agô Aê, apresentação também de Dona Conceição, com a música Saudação a Exu, Coisa Luz, um grupo formado todo por mulheres do Rio Grande do Norte, com a música Sabotagem, a música Arroz, de Marcão Aborigne e, por fim, a cantora Vicky Cabulosa, com a música Canto das Três Raças. Desejo, em nome desta comissão, uma excelente apresentação a todas, todos e todos. Agora é com vocês! Polícia! Crime com requinte de muita crueldade foi o que ocorreu no Parque das Nações, Zona Norte de Manaus. Átila Silva Santos, 23 anos, matou a própria mãe, Maria Nazaré da Silva Santos, e guardou o corpo dentro de um freezer, no açougue da vítima. Ele pegou uma ferramenta e atacou a mãe sem motivo algum. Os ferimentos atingiram Maria de Nazaré na altura da nuca. Após o crime, o filho ligou para a namorada, pedindo que ela viesse até a casa dele. Quando chegou, ele mostrou o corpo da mãe e disse, você não falou que eu não tinha coragem de matar a mamãe? O dia que começa não tem conversa. É cada um por si, o resto não interessa. Delegacia lotada, não consigo entender nada. Apenas vejo lágrimas no rosto de uma mãe desesperada. Sua única filha no colo, toda ensanguentada. Oito anos apenas eu vi, vítima de bala. A dor era grande no coração dessa mãe, que mal sabia que o pior ainda vinha. Num corredor de um hospital, depois de horas e horas pra filha ser atendida. Já era. Não resistiu a hemorragia. Deus agora sua alma guia, sua alma guia. Protestos populares, promessa de lixamento. Me dá um pedaço de pau que eu também não aguento. Polícia ou bandido, Guila? Eu não sei ao certo. Só sei que esses caras transformaram a nossa vida num verdadeiro inferno. E na TV vem um ativo de político fajuto fingindo estar puto. Indignado com tanto sofrimento, com tanto desgás e com tamanha dor. Só que pra falar da nossa dor com sabedoria, é preciso sentir na pele a desgraça que é viver na periferia. Arrudeados de inimigos, passando fome. É tipo birituba na birute. Não sou chinês, às vezes fomei. Sou fomente. O câncer da sua, humildade é minha mãe. Aqui, sabotagem não é viagem. O que sei, então vai, vai, sim. Sei que Jesus é a vida. Verdade é que conduz, pra que o rap reproduza o crime. Se não é crime, eu faço parte também. Cada lugar um lugar, cada lugar um mal nem quem. Só não deceba ninguém, porém, eu sei. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Vai deixando tanto por aqui. Viste-lhe feliz, não quero comentar mais. Que visão que fundou vai ter perigo. Somente rede milhão, vive, tá confitido. Não me acredite, é o ator da liga. É o pastor, o hereto, o fina que joga. Morreu medendo, com banqueiro, com a febre. Acabada a peste, aos 17. O teste é, ficou no pecanado. O fato até hoje, gelado do dono. E mano, sujeito e bem concepilado, de boa. Você é memória, eu sei que pula a lei. Faz fraternidade sem tirar ninguém. Pode ter certeza, respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem. Quem tem, pra 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 quem tem. E bola logo esse peninho lembra, sentiu firmeza, quero a paz. Apreciso tema, medo de errar. No muro eu vejo vários caras, putz, que raiva. Também só deixaram falhas, em várias áreas. Tchau. 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 contra os homens, mas a gente também chega, manda rima, dança, grafita e discoteca, certo? E é isso aí, vamos lá, eu quero ver a energia, porque isso aqui é ou não é uma festa de hip hop, de rap, eu quero ver. Chega aí, quero também apresentar Maria Moraes hoje nos beats, uma salva de palmas para a Maria Moraes, representatividade torrenta, ligado? E forte no bagulho, vamos lá Maria, é nóis. Sente o clima, chega mais, mulheres em rima, vai, 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 vai. Pra quem não conhece, sinta só. Força feminina no canto e na rima, freestyles, pica-pina, base spray. Manas, minas, amazonas, guerreiras, joias da periferia, vão tomar o seu espaço do talento e ousadinha. Força feminina no canto e na rima, freestyles, pica-pina, base spray. Manaus, nas minas, amazonas, guerreiras, joias da periferia, vão tomar o seu espaço do talento e ousadinha. Força feminina no canto e na rima, freestyles, pica-pina, base spray. Manas, minas, amazonas, guerreiras, joias da periferia, vão tomar o seu espaço do talento e ousadinha. Força feminina no canto e na rima, freestyles, pica-pina, base spray. Manaus, nas minas, amazonas, guerreiras, joias da periferia, vão tomar o seu espaço do talento e ousadinha. As menas chegaram com atitude e respeito pesadas na hora, caminam as ruas das cidades, principalmente a de Manaus. Força feminina no canto e na rima, freestyles, pica-pina, base spray. Manaus, nas minas, amazonas, guerreiras, joias da periferia, vão tomar o seu espaço do talento e ousadinha. Força feminina no canto e na rima, freestyles, pica-pina, base spray. Manaus, nas minas, amazonas, guerreiras, joias da periferia, vão tomar o seu espaço do talento e ousadinha. É um talento e não ousadinha, é um talento e não ousadinha, é um talento e não ousadinha também. Salve hip-hop, salve para todas as meninas que estão aqui hoje, porque representatividade importa nesse bagulho, tá ligado? Salve hip-hop, salve hip-hop. Salve hip-hop, salve hip-hop. Salve hip-hop, salve hip-hop. O apoio do remédio do dano é louco Não me compare aos outros, só me separe dos outros Eu fujo de um invasor, mas surgiu de um futebol Não sei a esperança igual parado, 28 É corto de vinte e pouco, quantas que vagam Porra atrás matam, porra atrás vão pra vala Traga-se a troca de nada, lojas por quadra O bairro paga, até costura, a luz na área A idade de filme, cabrão, tu mais parece Aqui, quanto que acontece, não vem dizer que é de casa Para as pernas é que passa, se confurem na caça O preto de vai que vaga, C.S. marcha de gasta Flaga, crime, vários tiros e queda Passei, criado como outros eu fiquei Enquanto com as águas me achei Nos assaltos do sul, são vários reis 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 Salve, a tempo da lata apurada Mas hoje é carbonizada Na madrugada, ao mais beira, pulou porrasco Aquela que gera riqueza, que traz a desgraça Agora é reta, o dinheiro é do cão Riqueza é desgraça, é necessidade, o corre não para Não, 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 não Seja aquele que vaga, esperando que a vida passe O tempo é inexistente Pra quem bota tudo em prática, pra que lembrar? Se foi numa quinta, a tarde Pede, as voaram galáxia Se voaram, se foram, a paz e a cão As vozes já não exalavam Percebem que toda é fase Essa é uma das piores Te girou minha família, não Vem com essa de remorso Não se arrependa De ter criado Este monstro que chamou de erro Tiveram a chance Falaram muito Gritaram tanto Não disseram nada Não passaram nada Não disseram nada Não passaram nada Não disseram nada E a batalha de MC começa todo santo dia Cinco da matina Minha jogada foi pra não me corromper Pra dar pra cá o brilho Coitada, minha filha E o melhor é que só falava meus efeitos E todo mundo se identificou Todo mundo tem seu calma Sua mágoa, sua raiva Todo o coração Tira de ação Seu livro chega possuído Começando a história Uma porrada de amigos Sem patela Grupo e meca Ciumento e rutinos E se o daço réper Me entendem que é proquel Tem nunca foi pro tipo Esse fim de dia sagrado Coitados que fez Fundo das montanhas Porque chegou a nossa vez Se pra vocês Meu pensamento Sou matando Isso é só começo De um voeta Se é coelado Essa linha Eu compreendi um aliado Mas é daqui de cima Não me espelho Lá embaixo Colei com o S preto Fizemos arregaço Pararam assim de novo Talvez faça O que eu faço Eu acredito no novo amanhã Não desses moleque Que não mece Fique feto é fã É foda que nesse novo amanhã Cês querem ver Ninguém que o sangra Fique talibã Mano velho velho Mano velho velho Chega mano velho Chega mano velho Chega mano velho Chega mano velho Pô Faz caro Eu passo Quanto porra Somos coitados da sua porra E o rap não recorra Preocupado Meu lançar Preocupado Minha coroa Tomei aí pro que tu fala Minha alma é escrava na causa Do resgatado da masmorra Corra Sou rec 90 Mas prédio em pessoa Sei Sei Que você não vou me ouvir Não tenho Assina uma madrugina Pra disputar com a tua amiga Mas tenho Primas e cabecada Que é isso Isso daqui Hip hop É que podia te Preto e te laçado Sejam De prédio Pau de lado Por isso que todos gritos Vamos junto e misturado Vamos ao rumo do topo Sentaram as pedras Mais vivas do jogo Somos uma vez dessa terra Sem um álbum Bem vivo O oficial ou dela Vamos Vamos É derro Sulu Tem sentimento Na ponta Da escrita Aqui Salva Jarela E Vetinambi Tá bem Com nós nessa filha Vamos Vamos É derro Sulu Tem sentimento Na ponta Da escrita Aqui Salva Jarela E Vetinambi Tá bem Com nós nessa filha Filha É só o jogo É só o jogo É só o jogo Porra Porra Nesse sistema Se é patupirá Patupirá É O cavião Faz um ladrão Se é patupirá Outras bocadas Transforma Quebrada Em validade Força É evolução Veio pra destruição Viva E tem tempo de tirania Cada calco Se é bom Se é de prisão Sem compaixão Só impasse O manacrime é tipo Mas não dá outra fase Jora mãe Jora pai Mulheres Esmaiar no encerro Eu sou o que vejo Porra Quando serve Não leva preso Na cadeira É outro espinheiro Eu sou rapaz Léo de trás Veio querendo subir O seu gás É só a jata Perdo da paz Atenção Centro Bate farolete Aqui já esmuda o gol Sou opção Vaidade Apaga Pois Pulta A pistola A cintura E a tromba De postura Tá descontado Mas não tá mais inocupado Problema foi resolvida Ela se foi No infarto Eu lembro Eu quis pagar E pôr Prendendo Erva Mas não piscina Na sétima A Tereza Na jeca Nem tem que decapitar Em rebelião É a televisão Mostrando Uma cabeça Na mão Caiu Com o sistema É É Venó Se maçando É só um jogo É só um jogo Menor Meditoso De quadrada Morte Em ação No sistema Na quebrada Pouco Agrede Impõe o poder Da farda Para É só um jogo Menor Meditoso De quadrada Pouco Ação Do sistema Na quebrada Pouco Agrede Impõe o poder Da farda Pouco 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 Foi o que me falaram Quando eu soube Caralho Tava ali jogando baralho Só um estrago Tiro no peito Morou no local Outro fulano Se vai a caminho Do hospital Você não é rotineira Passa mal Já é louco Uma força de sangue No estrago Vejo estrago Da do du Estudão É arrastado Pro mato queimado Vai ser pensado Que é de morte Pra pilantra Safado Que tenta atravessar O bicho pega No buraco Empate Corpagem Que é que morre Na estocada Em pedacos Suranada Pra mostrar Que a chapa é sante Pra justiça e liberdade Pros manos da FDM Copia do norte Só mostrou Só cabeça Pra virar a cabeça Da família Cadeira O cachorro É de um corpo Em pedacos O outro Pé composto No poço Coberto Com barro Só Que é macabro Cadáver O cusado A noite só Se sabe Se o filho Tava e foi derrado O sangue De longe Do Deus Está no assunto Paneado Na funda De volta E o pequeno Ação Periferia Esqueci No resultado Afermodosa Esquece de humanidade O sistema É só um jogo Menor Apetitoso De patada Volta Do sistema Na quebrada Porto Agrinde Impõe o poder Da farda É só um jogo Menor Apetitoso De quadrada Porto Do sistema Na quebrada Fogo A risco Impõe o poder Da farda Só de perder A bombaga É só um jogo Menor Apetitoso De quadrada O que eles querem É vacilo Mas não terão Mas não terão Mas não terão É nativo É nativo E porra Na moral Esse foi TEC Palha do Monstro E com vocês Nativos MC De casais Queimos O que eles querem A gente fala Que joga a bolsa Junto o vete O equino E a letra Vem campo O quadro Em uma tela Vem sobre isso Caindo ou desanima A rua Me inspira Essa experiência Em qualidade Pensamentos livres O rolê Sempre a iragem Escalar é uma arte Improvidar É um talento Hip hop Feio unido Todos esses elementos Cheiro de tinta E ela tá na mão Passo de coração Adenalina Inspiração Com bonde da fichação Cheiro de tinta E ela tá na mão Passo de coração Adenalina Inspiração Com bonde da fichação Com bonde da fichação A força vem da mente A coragem da adrenalina Joga a ideia na tela E o brinde para a fina O que chama é carro O que vem da bateria O que vem da fichação Cheiro de tinta E ela tá na mão Passo de coração Adenalina Inspiração Com bonde da fichação Maras, fachadas Negras, emboladas Ativistas, protestantes A favela Muito bem representadas Botando o respeito Tem que fazer direito São estilos diferentes Zona norte no conceito Conexão Levada, desfilando Aqui em cima Deathflow Risadas de ironia Pra quem desacreditou Fazer rap é na sua Forte Na quebrada Na zona norte Eu não faço Nascimento E nessa galha E sempre forte Tô nem aí Com preconceito Critica a motivação Subiria ser melhor É ter o pelá Desmarcilão Pichação Ou em forma De manifesto Sistema Chama de seto Somos um Quando de seto Prontos Pra fazer processo E vem comigo De rolê Depois eu não Fiscalizar E a gente Se joga na cama Com o ruim Pra relaxar O cheiro de tinta E ela tá na mão Bande de coração Onde é na linha Inspiração Com bonde da pichação O cheiro de tinta E ela tá na mão Fato de coração Onde é na linha Inspiração Com bonde da pichação O cheiro de tinta E ela tá na mão Fato de coração Adrenalina Inspiração Com bonde da pichação Valeu Também Representando a Zona Leste A bola do produtor Com vocês MC Lupus Na moral Final pesada Quero agradecer A cada um Aqui de vocês Muito obrigado Pela presença Sem vocês Esse evento Não aconteceria Agradecer A todos os artistas Compositores A todos os narradores A todos os DJs Aí O DJ Bola Que tá somando Com a gente Muito obrigado Esse é mais um dia Do Hip Hop Mundial Na moral Vamos de final Para o ímpar Assim 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 Final Final da seletiva Da umas horas Para o nacional Vamos que Vamos DJ E aí Que é tudo menor Aí Vamos passar Para o nome Bem longe Daqui vai ser História Então todo mundo Com o braço Pro exemplo Oh 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 Yeah Yeah I'm gonna push Yeah Irmão Eu vou tentar mandar O papo reto Sério mesmo Não vou vir Rima a Exo Mano Mano Eu sou nativo Só que no rap parceiro Acho que você tá cativo Sério Mas eu vou te mandar Compreensão É melhor você sair Do centro de concentração Eu vou te deixar Numa cama Em menorzinho Então é melhor Você retirar seu pijama Olha só a referência Você não entende Vai causar interferência Oh Irmão Tá vendo que eu não Pego acilão Isso é tão ruim Que ele tira Até o mic da tua mão Maluco Mas isso é ataque Eu quero ver O que você vai responder Porque tem várias ondas Correndo na mente E eu quero ver agora O que você vai me acrescentar E desenvolver Vai caralho Vem geral Vem geral Assim, assim, assim Eu não deixei a banca Eu não deixei a banca Fala O que você vai me acrescentar Ele vai me acrescentar É melhor você ir ресuradinho O que você vai olhar Eu não deixei a banca Mas isso é isso Eu não deixei a banca O que você vai beber Oi O que você vai ter Ai O que você vai me acrescentar Você vai ter O que você vai Sinceramente, mano, aqui no tri Olha só, irmão, como um bagulho Indoisou, sinto muito te falar Mas o teu sonho acabou Isso que eu queria te dizer Ei, Lucas, logo a gente que é da BTV Batalha da bola Aqui na final Fez os moleque de fora, passa mal Na moral, irmão Mas é que eu vou te quebrar, tu é da mesma quebrada Mas não vou te desprezar Sinceramente, eu vou ter que te matar E eu sinto muito Quero até me desculpar Mas eu não posso deixar você ganhar Porque eu sempre tive o sonho de chegar em VH E não é você que vai frustrar Não é qualquer um que vai se frustrar Eu sempre estive a caminhar E eu sabia que a minha hora ia chegar E nessas áreas eu chego E fomos todos que desacreditou Sinceramente, muita gente desacreditou Mas afinal é eu e o Lucas Cadê você que chegou? E quem chegou? Essas invertiu E quem desacreditou? Cadê você? Sumiu Cadê vocês aqui? Pra desafiar Mas aqui eu faço sim Mano, quem diria Caralho, você é um MC Bom, só que hoje é meu dia Hoje é meu dia Não vai dar pra você Olha só irmão Como eu vou ter que te vencer Aê, só não se eu vacilou Vai relaxar, Amazonas Vocês tão bem na minha mão Vocês tão bem na minha mão Sinceramente Mas pode chegar pro cristal E é equivalente Essa aqui é a parada Pode ficar tranquilo Que a gente é a última safra Pra ser prontada Caralho, caralho 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 Bah, 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 bah Então isso fez De é boa, né? Vai sair de casa Aê Aquela vibe, aquelas vibe Aquelas vibe Na moral É para muito frio, então deixa eu te falar Eu só mando essas rimas porque você não para de se fastar Para de fastar, para de comer capim E para com esse pensamento tipo ruim É sério eu vou falar pra você, ele disse é meu dia Só que esse não é o dia D Irmão, não importa se você é pequeno Hoje é teu dia, não é D, é o dia que tu tira É de menos, simples fato Você tá na escola, que a gente veio representar lá na bola Cadê o ataque? Eu digo amigo, soltou Então, o hip hop tu não demonstrou Irmão, olha só que coisa feia Minhas rimas estruas em tua mente E o teu gol com a tua feia É simples mano, eu nem sei porque você grita tanto Batalha não precisa desse granto Maluco, maluco, você vai levar pipoco Porque irmão, comigo tu fica isso pouco Olha irmão, eu te explico em compreensão Graças a Deus, porque hoje o Lupus é teu medalhão Vai família, quem gostou da final Levanta a mão e faz barulho É isso aí, é isso aí Vamos de votação, hein Vamos de votação E aí, manhã? É isso aí, rapaziada Na Malacca, na Madruga, nas ruas É rap nacional, regional, de Manaus Pode clube, empate, toma uma fé Agradecendo a Deus que nos mantém de um pé Se guiar, se guiar Malandro é malandro e Manaus Mané, Manaus Feito um rolo, compreensor Sou sim, filho de preto com branco Sou fardo, sou negro Sou índio, sou Sou latino, sou Sou brasileiro, sou Sou manauara O rap é meu colete, o microfone é minha arma As rimas são as falas que estouram tua cara Agressivo e ousado Direto da mata, capô É uma barna campeada que desperta e vai a luta Direito do mutilão, sou tanto que não recua Negro R, aí não me conhece Eu vim da Norte, negro puro, eu tenho orgulho Tu me faz firme forte, filho de dois guerreiros Aí também sou sofreror Na vida eu sou persistente, eu agradeço, meu senhor Valeu, pessoal, pra quem já tive coragem e lutei Vai reunir o meu caminho, irmão Eu derrumei, se o Neva é lutar Eu tô aqui pra combater, reivindicar, protestar E pretecer o poder, braço direito da quebrada Eu sou guerreiro e não canalha, meto as caras A luta é diária, baixada Norte MC Representando o rap manauara Aê, salve geral pros loucos, correria Jogando o jogo da vida, vida Mente brilhosa, chuguesa, mais valiosas Que ouro, que ouro, que ouro Ela ensina, aê Salve geral pros loucos, correria Jogando o jogo da vida, pia Mente brilhosa, no gueto, mais valiosas Que ouro, que ouro, que ouro Ela ensina, como duas placas tectônicas Que causam tsunami É implacável, devolhedor Periferia se apresenta de um jeito cavernoso A ilumbrou, é só guerreiro no abrigo A vida é todos os planos Nesse cotidiano insano E mesmo em meio ao vale da morte Nós continuamos lutando No som, com o tom, meu dom É o dom, meu Deus quem deu Fimô, se a vida é bela Basta saber viver por quem? O mundo é um só, mas cada um tem o seu Fazer o que? Cheio de conceitos, conflitos, crenças, ideologias Verdades versus mentiras Treitas ciladas no nosso dia Dia periferia versus periferia Mas a burguesia Trança contante é o sistema capitalista Refeito eu vi Ouvi, vivi Ao longe a sirene da polícia Corre, corre geral Retoca o flagra e sobre Entre as vielas de Manaus Madrugada agitada Rapaziada na neural de lado a lado Nas áreas Fica esperto que a cadeia já tá lotada Preza a liberdade Deixa o dente engatilhada Um salve pros manos Do outro lado da muralha Quem deu? Que uma hora o auxílio vai gritar Glareou o alvará O som da liberdade acabou de chegar E de dentro da quebrada O verdadeiro bandido anda de terno engravada Acima de qualquer suspeita Remassada de manobra Que manipula massa Enquanto na comunidade a gente se mata Mas a guerra nunca acaba Dinheiro, mulher, pano de marca Carro e casacara É sonho de consumo da molecada Na quebrada Que tem um punho uma quadrada Que para a madrugada Em busca de poder pelo ser Que desfigura a alma Bicho solto na rua Sua sala de aula História de famílias desestruturadas A bola de neve cresce e esmaga Risada de fumaça Visão sem ação É ilusão E não te leva a nada Nada, nada E morre na praia Aê, salve geral pros loucos Correria Já manda o jogo da vida Pira Vem que brilhosa É no gueto Mais varilhosa Que o ouro Que o ouro Que o ouro Ela ensina Aê, salve geral pros loucos Correria Já manda o jogo da vida Pira Vem que brilhosa Do gueto Mais varilhosa Que o ouro Que o ouro Que o ouro Ela ensina A vida É nóis Baixada a morte Valeu aí o corre Nós saímos lá do novo Aleixo Na maior correria Tá ligado E É o seguinte O que vale mesmo É os caras que tão aqui Que acreditam no nosso som E pra esses caras aí Manda o salve Salve De coração Baixada a morte Representando Obrigado aí Branquinho Branquinho mano Pode crer mano É nóis Pode crer mano E olha aí Segue o fluxo A caminhada Aí negro Lamar Satisfação Obrigado aí Boa noite Boa noite Extermínio sutil Eu não quero morrer Eu não quero servir Eu quero sorrir Viver O que acredito Vamos acender o Brasil Com o verde do genivaco Descanso de mãe Fim da é Com o branco da paz Do barro do Tauá Da sagrada Da serra de pés Vermelho do ouro Que corre em nossa veia É vida, é história Em mim Deixa de lado a visão Que mata e destrói A alma e venena Nossa nação Extermínio sutil Extermínio sutil Eu não quero morrer Eu não quero morrer Eu não quero morrer Eu não quero morrer Eu quero sorrir Viver O que acredito Vamos acender o Brasil Com o verde do genivaco Descanso de mãe Fim da é Com o branco da paz Do barro do Tauá Da sagrada Da serra de pés Vermelho do ouro Com o que corre em nossas veia É vida, é história Em mim Deixa de lado a visão Que mata e destrói A alma e venena Vamos acender o Brasil Com o verde do genivaco Descanso de mãe Fim da é Com o branco da paz Do barro do Tauá Da sagrada Da serra de pés Vermelho do ouro Com o que corre em nossas veia É vida, é história Em mim Deixa de lado a visão Que mata e destrói A alma e venena Nossa nação Um povo onde pensamento Crença o sagrado Totalmente ignorado História rica Trágica Traçada de lutas Conquistas Massacres Verdadeiros Genocídios E o que estão fazendo Com o que era nosso Mãe Pinda é explorada Transformam tudo Que Anderu criou Em nome de um progresso Em nome de um progresso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Escolha estar atento, exercite, agradecer Perceba que é benção, cê não precisa sofrer Se volte pro presente, seu agora é você Transforme o veneno em remédio A sua mente, mente pra você A gente tem o tudo, o que a gente que tem tudo não tem A sua mente, mente como ninguém Escolha estar atento, pois a verdade é o que menos se vê Amor de mãe, vem me abraçar ao horizonte A mergulhar, beijar seu filho, gargalhar, comer, rezar e amar Engole o medo, solta a dor O seu talento é enfrentar o tempo passando e o que cê tá vivendo A sua mente, mente pra você A gente tem o tudo, o que a gente que tem tudo não tem A sua mente, mente como ninguém Escolha estar atento, pois a verdade é o que menos se vê Amor de mãe, vem me abraçar ao horizonte A mergulhar, beijar seu filho, gargalhar, comer, rezar e amar Engole o medo, engole o medo, solta a dor O seu talento é enfrentar o tempo passando e o que cê tá vivendo A sua mente, mente pra você A gente tem o tudo, o que a gente que tem tudo não tem A sua mente, mente como ninguém Escolha estar atento, pois a verdade é o que menos se vê A sua mente, mente pra você A gente tem o tudo, o que a gente que tem tudo não tem A sua mente, mente, mente como ninguém Escolha estar atento, pois a verdade é o que menos se vê A sua mente, mente pra você A sua mente, mente como ninguém A sua mente, mente pra você A sua mente A sua mente, mente pra você 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 ADe a você A sua mente, mente pra você Dessa nação Pele de couro, bará Olhos de fogo, bará Baralô de bará Baralô de bará Lama de manguezal Borda de sisal Exu ou não Exu ou não Para um bepê tiririlona Exu tiriri Para um bepê tiririlona Exu tiriri Para um bepê tiririlona Exu tiriri Para um bepê tiririlona Laroyê, eu vim saudar A força do caminho Meu caminho, caminhar Laroyê, eu vim cantar A força do caminho Pro meu povo saravá Laroyê, Laroyê Eu vim saudar A força do caminho Meu caminho, caminhar Laroyê, eu vim cantar A força do caminho Pro meu povo Caminhos abertos Para todos Para todas Eu estou tocando aqui algumas músicas do meu primeiro álbum, a Shed Fala Pode ser encontrado nas plataformas digitais aí No grão de arroz Escreva o teu nome Pro meu filho ter arroz e não sofrer com a fome Não é na cidade grande, nesse ofício que exerço Sofrimento constante Trago desde o berço Minha terra sagrada Invadida, invadida, saqueada Por quem produz este arroz Onde escrevo, nessa calçada tão quente Noto olhares curiosos Onde trampo arduamente com aquilo que posso Eu recebo alguns trocados Chamados de mendigo Sinto que muitos desses me querem como galdino Na mata eu fugi da bala De jagunço por um tris Na cidade mesmo covarde Veste a farda da AGVIZ Meus ancestrais explorados Assassinados em massa Em troca de um progresso do trator Ao invés da mata Acordo ao som de gritos De bombas e tiros Invadiram Terra demarcada Minha criança que chora Nota fumaça no céu Sinto o cheiro de pólvora Misturado ao mel Que não mais produzirei De uma coisa eu sei Querem um de nós como troféu Um de nós como troféu Por arroz, pelo arroz Arro-ri-pi-ei 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 Uh-rah, uh-rah, uh-rah Arro-ri-pi-ei 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 Uh-rah, uh-rah, uh-rah Estradas fechadas Casas incendiadas Labouras irrigadas Com as águas de contigo Abriram falas na mata Cilia derrubada Não temos caça Meu povo segue faminto Jornal do branco A cultura do branco Alienação do branco Me chamam de ladrão Outrora preguiçoso Por não aceitarem Meu pescoço A corrente da escravidão Não Arrozeiros invadiram Minha terra Expulsão Morte e tortura E hoje sou um simples artesão Sob um velho papelão Faço de alguns grãos Me alacuta Ei, me ajuda Num glão de arroz Escrevo teu nome Pro meu filho ter arroz E não sofrer com a fome E não sofrer com a fome Por arroz pelo arroz Arrozeiro Ahohi-i-hey, ahohi-i-hey 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 Obrigado por assistir Quem ouviu um solo sardidor No canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negretuou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra e paz De paz em guerra Todo o povo dessa terra Quando pode cantar Cantar de dor Oh, 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 oh E ecoa noite e dia É ensurdecedor Ai, mas que agonia O canto do trabalhador E esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como um solo sábido Oh, oh, oh De um toque Eu ou, oh, oh, oh E aí